A placa de reglamentação R9 significa o quê? Olha, o código você não precisa se preocupar em decorar. Apenas visualize a placa e responda qual é o significado dela. Proibir transveículos pesados? Pra quem estudou mais ou menos, ele pode ficar com a pulga atrás da orelha, né? Porque aqui tem um caminhãozinho desenhado, caminhão ou veículo pesado. Então ele vai deixar isso aqui em aberto. Proibir transveículos de carga? Também vai ficar com a pulga atrás da orelha, porque esse caminhãozinho aqui é de carga. Aliás, todo caminhão é veículo de carga, né? Proibir transveículos de grande porte? Olha ele com a pulga atrás da orelha de novo. Caminhão é veículo de grande porte. Proibir transveículos de caminhões? Isso aqui parece um caminhão. Então quer dizer, se ele estudou mais ou menos, nessa aqui ele vai dançar. Essa aqui não tem como ele chutar, não. Mas pra você que estudou mesmo, de verdade, essa pulga não está atrás da sua orelha. A resposta aqui é letra D. Proibido trânsito de caminhões. Mas aí vem aquela pergunta. Carreta também não pode andar aí? Essa placa, ela aplica também a carreta? Sim. Porque quando você vai ver a definição de caminhões lá no Código de Trânsito Brasileiro, no anexo 1 do Código, você vai ver. São veículos de carga com mais de 3.500 quilos de peso brutal. A carreta é um veículo de carga com mais de 3.500 quilos de peso brutal. Portanto, ela não pode circular aqui. Vamos lá. A carreta é um veículo de carga com mais de 3.500 quilos de peso brutal.